Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser, ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvida, gente. Se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 50 e 30, gente. Vamos mais uma resenha, né? Sem muitas delugas. Vamos falar aqui, gente, sobre uma grávida, né? Não sei nem como é que eu vou colocar o título. Não sei se eu coloco o nome dela no título ou não. Porque eu não gosto muito, gente, de colocar o nome no título. Por quê? Porque essas criaturas sem cintura ficam dizendo Ah, só tem visualizações porque usa o meu nome. Só tem visualizações porque a biscoceira usa o meu nome. Ah, vai tomar banho. Como se elas fossem as famosinhas, né, gente? Ah, tem não, viu? Então, a Antônia do Pará, gente, a Josiane Vidal, pessoa que nem deveria estar sendo resenhada no nosso canal. Por quê? Porque eu queria que ela caísse no esquecimento? É, gente. Mais a gente fala, mais a criatura fica... Mais as pessoas conhecem e vão lá, né? E tem umas que é pior do que as outras, né, gente? Essa é a verdade. Então, ela abriu um vídeo, gente, e está grávida, né? Então, ela tá fazendo o prêmio natal, gente, desde janeiro, né? Desde janeiro que ela tá fazendo o prêmio natal. E muita gente comentou aqui comigo Ah, gordinha, será que ela tá grávida? Ah, gordinha, será que ela tá grávida? E está grávida, né, gente? Mais um pra viver de bolsa tutube, né? Mais um. Aí, vem com aquela história de depressão, né? Que gostava de estar mais dormindo do que acordada. Aquele blá-blá-blá todo. Ô, mulherzinha pra se vitimizar, gente. Nunca vi na minha vida, na minha existência. Então, já deve estar grávida, né? Janeiro. É, janeiro, fevereiro, março. Então, gente, deve estar com uns quatro a cinco meses, né? Certeza que ela descobriu no fundo. Deve ter sido em janeiro, não sei. Janeiro não, desculpa, gente. Em novembro ou dezembro. Mais uma vez, ela engana nos gado, né? Vocês, gado, que andam brigando aí por ela, vocês são tão importantes pra ela que ela escondeu até não querer mais, né? E só veio trazer agora porque tá precisando de visualizações. E muitas meninas estavam notando, gente, a barriga dela grande, era. Muitas das meninas estavam notando ela bem rechonchunda, né? Rechonchuda. Mais um pra viver de bolsa do YouTube. Por quê? Porque ela vive às custas do YouTube. Cria os filhos à custa do YouTube. Sustenta o marido, Zigolor, né? Que é um preguiçoso. Às custas do YouTube. Gente, quem não conhece o canal dela, hoje ela quer ser o último biscoito do pacote, mas só que não é. Ela veio lá de baixo, gente, lá das profundezas, foi. Ela vivia de favor, morando de favor, em uma garagem que era da família do marido. E hoje em dia, gente, ela agradeceu. Não, nunca agradeceu. Faz é falar da família dele, as pessoas que deram a mão pra ela. E lembrando também, gente, que ela mente, dizia que ele trabalhava como motorista de aplicativo, mas era tudo mentira. Na hora que ela falava isso, a gente ouvia a voz dele, ou ele passava assim nas costas dela. Será que esse pessoal, gente, não sabe o que era de concepcional? Ou camisinha? Será? Que eles não sabem? Eu acho que não, né? É tão desprovido de inteligência que não sabe. Ou será que isso irá me dar? Pra ganhar visualizações e engajamento. Que é o que eles gostam de ter, né? E vai ter, gente. Eu tava... Eu fui ver lá o vídeo e em menos de 40 minutos eu já tinha 10 mil visualizações. Eu nunca vi no mundo, gente. As pessoas... É incrível aqui no YouTube. Às vezes tem umas meninas que fazem um conteúdo bom, sabe? E as pessoas não gostam. E uma criatura dessa, e com outros qualquer que tem por aí, faz um conteúdo ruim, meia boca, que não tem o que acrescentar na vida de ninguém. E as pessoas gostam, dão visualização. Aí eu fico sem entender, gente. Eu fico sem entender. porque ela não tem conteúdo ruim. Ela quer ser uma pessoa limpa, mas não é. É cafona, é vulgar, é... Não tem o que acrescentar na vida de ninguém. Ela não tem. Ela e eu... Eu não gosto de vídeo de faxina. Nem faxina bem feita, nem faxina mal feita. Por quê? Porque eu faço faxina na minha casa. Eu li minha casa todo dia, né? Tem dias que à noite minhas costas estão, ó... De quê? De faxinar. Aí eu vou pegar o meu precioso tempo vendo vídeo de faxina. Ah, me poupe, se poupe, nos poupe. E faxina... E o dela, gente, é faxina ruim. Faxina boa, não. Ela quer passar uma onda de limpa, mas ela não é. De limpa não tem nada, né? E sem falar, gente, que ela tá enganando as pessoas com aqueles negocinhos, né? Que eu não posso falar o nome aqui. Porque ali só quem enrica é ela. Só quem ganha é ela. O pessoal que são ludibriado. É, que são ludibriado. Como eu disse no comecinho do vídeo, ela merece ser esquecida. Ela merece cair lá no vale do esquecimento. Pra ninguém lembrar mais dela. Por quê, gente? Não merece. Não merece. E quanto mais a gente faz resenha dela... Tem pessoas que não... Nosso canal é pequeno, gente. Mas tem pessoas que não conhece. E vai lá ver, né? É aquela história. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E ela é muita mimizenta. Gente, ela não diz que tava com pedra na vesícula? E aí, como foi que ficou? Porque até onde eu saio, a pessoa grávida não pode operar. Né? Nunca conheci nenhum caso que pudesse operar. Engraçado. A mulher tem medo de fazer uma cirurgia da vesícula. Porque aquela cirurgia, gente... Esqueci o nome. Tem uma que é simples, né? Sei que toda cirurgia tem o seu grau de... É... Dá medo, né? É perigoso. Mas não é tanto, gente. Ela fazendo... Não sei se é a leise, gente. Eu não lembro. E tem... E não tem medo de ficar parindo, né? Não tem. Ela tem medo de fazer uma cirurgia... Pra... Pro bem da saúde dela. Pra ela não ter mais crise de vesícula. Tem medo. Mas não tem medo de abrir assim... Pra ganhar as pernas, né? E... E... E parir quantos filhos quiser. Isso ela não tem medo, gente. Vai entender a pessoa, né, gente? Vai entender. É mimizenta demais, gente. Pois é. Está grávida. Pode esperar, gente. Que o resto da gestação vai ser vídeo fútil. Até o caneco. Vai ser roupa do... Enxoval. Tudo estampado. Tudo misturado. Sabe? Coitada da criança. Oh, meu Deus do céu. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.